E o presidente Jair Bolsonaro também esteve no Rio de Janeiro. Ele foi conhecer uma nova etapa do processo de montagem do submarino Humaitá. Humaitá é o segundo de quatro submarinos convencionais previstos no ProSub, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. A fase final de montagem do submersível foi iniciada nesta sexta-feira no Complexo Naval de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de integração do submarino, ganhou uma maquete do estaleiro e destacou o significado do país contar com modernos submarinos. Mais que investimento, essa é a garantia da nossa liberdade e da nossa soberania. Com 72 metros de comprimento, movido a diesel e a eletricidade, o Humaitá é projetado para 31 tripulantes. Nasceu de um acordo entre Brasil e França. O país europeu também transfere tecnologia e capacitação de pessoal. É um momento realmente muito especial e de grande orgulho para a Marinha do Brasil, para a indústria nacional de defesa e para todos os brasileiros. O Humaitá vai passar mais um ano em período de construção e aprimoramento do seu interior. Só no segundo semestre do ano que vem é que o submarino será levado ao mar para um período de testes. O Riachuelo, o primeiro submarino já pronto, está em fase final de testagem. Após a entrega dos quatro submarinos até 2022, está prevista a construção do submarino Almirante Álvaro Alberto, de propulsão nuclear. Todos serão usados para tomar conta dos 5 milhões e 700 mil metros quadrados da chamada Amazônia Azul. Amazônia Azul. Amazônia Azul. Amazônia Azul.